Oi pessoal, acabamos de voltar de Le Bourget, entrada do hotel onde eu estou aqui em Neolier, Soussaint, e olha o estacionamento do hotel onde eu estou hospedado, vamos lá. Três Rolls Royce Silver, um do lado do outro, um, dois, três, quatro na verdade. Vai contando Lamborghini aí, uma Lamborghini, cinco Rolls Royce, conhece, ali tem um Porsche, outra Lamborghini, outra Lamborghini, vocês estão achando que eu estou brincando? Olha lá, outra Lamborghini, outra Lamborghini, tem Porsche, McLaren F1, caralho, bicho, olha isso aqui. Lotus, o que é isso aqui? Eu fiquei até besta agora, Lamborghini também, tem uns feios também, igual esses aí, então olha só galera, Lamborghini, McLaren F1, McLaren, só rindo cara, olha essa Lambo, você está de brincadeira comigo, isso é o estacionamento do hotel. Agora vamos descer, hein? Não tem palavras.